Fala galera, tudo bem? Espero que seja tudo em ordem, como estão as atividades aí durante a nossa digníssima quarentena. Hoje eu vou falar sobre a WEG rapidamente para vocês, lembrando que durante esse período um pouco mais conturbado no mercado, enquanto a gente ainda consegue, começa a vencer a batalha contra o corona, eu acho que o mundo inteiro está começando a achartar as suas linhas de contaminação e a inclinar a sua linha de recuperação, o que é muito bom, muito bom mesmo. Então o mercado começa já a ter algum fio de esperança e isso é ótimo para todos nós, dentro do mundo financeiro, dentro do mundo produtivo, dentro do mundo social. Todo mundo aqui não vê a hora que a gente esteja liberado aí para de novo voltar até a nossa rotina social normal. Bom, sobre a WEG, que eu vou comentar aqui, a ideia de guardiões do suporte, vamos dizer assim. Se a coisa azedar um pouco mais do que está, isso seria abaixo dos R$25,00 aqui, R$27,00, R$26,00, eu tenho aqui R$21,99, R$18,00, R$18,00, R$13,00, depois bem difícil R$12,55,00. Tá, bom, feito isso, vamos lá para o gráfico diário para a gente ver a volatilidade desse momento de crise atual. Legal, vamos lá. Como que eu comecei a minha estrutura de pensamento? Primeiro, no último maior ponto de equilíbrio que a WEG apresentou. Então aqui em julho, agosto de 2019, tínhamos uma resistência muito bem deflagrada aqui e uma leve tendência de alta. Um triângulo ascendente, tá certo? Vamos colocar assim, rompemos. Então essa é a primeira região fortaleza, ou seja, preço chegou próximo dessa região aqui, já tivemos uma recuperação grande. Tivemos uma recuperação bem grande dos preços, para quem assistiu as três aulas lá do tutorial análise gráficas, isso aqui é a bipolaridade, que a gente chamou aqui na primeira aula. Então a gente rompe, testa, voa e aí quando volta é a mesma coisa, agora é suporte, pimba. O mesmo funciona agora para resistência, tá certo? Então da mesma maneira aqui, vou desenhar, tomara que o pessoal do celular consiga ver, resistência, resistência, rompeu. Quando voltou, suporte. Então aqui, agora é resistência. De novo, estamos falando aí, de uma região, só para aqueles ensinamentos da aula, que tocou como resistência, tocou como resistência, pode vir um pouquinho mais para baixo, ou fazer duas linhas, depende muito do seu gosto, vamos dizer assim. Mas o ideal é que você tenha uma região aqui, não só um ponto específico, para dizer, opa, o equilíbrio aqui é dos ursos, vamos dizer assim. Legal, então duas coisas interessantes. No caso da WEG, essa subida aqui, esse primeiro pullback de alta, eu estou monitorando ele, de certa maneira, de acordo com o último comprador pré-crise. Pum, esse cara aqui. Ele para mim é o grande termômetro. Então quando eu pego aqui, igual a CD, venho para cá, muito próximo do topo, ou aqui, muito próximo do topo. Aqui, topo com violinada, aqui agora, R$38,70. Então eu vou caçando esse cara, de acordo com esse fluxo que tem aproximadamente, mesmo em crise, mesmo na crise, R$8,00. Então a WEG subiu R$8,00 aqui, fez pullback, subiu R$8,00. Projeto subir mais R$8,00. Isso dá um alvo para mim atualmente em R$38,70, a partir dessa mínima aqui. Tá certo? Legal. E descer, como que está essa descida cruel? Se nós pegarmos aqui o primeiro vendedor, pré-crise, vamos dizer também, R$8,00 e R$48,00. R$8,00 e R$48,00. Então a gente vê uma briga muito grande e isso deve ser a foto de 2020, na recuperação nossa. Uma recuperação em U, um pouco mais lenta e disputada. Dando tempo, por exemplo, de aportes mensais, dando tempo, por exemplo, para você analisar, estudar e tomar decisão. Mas a ideia aqui é saber que esse cara está descendo R$8,00 e pouquinho. Então vamos lá trazer ele a valor presente. Quando eu falo a valor nominal, ele vem aqui, se completa, vem aqui, se completa. Tivemos um gap, não voltou, não voltou, opa, se voltar R$28,80. Ou seja, de acordo com a máxima, eu sei que a mínima, a partir de um começo de venda, se eu não quero vender. Eu sei que esse fluxo de venda tende a ter R$8,00 no mínimo. E que a partir dessa mínima, se eu estiver certo, deixa eu pôr de amarelo aqui, o fluxo tende a ter R$8,00 também, de alta. Então a gente deve ganhar um cenário lateral, está certo? Um cenário lateral. Vai mudar, para mim, as coisas se somente ser a gente tirar esse gráfico diário, que é no curtíssimo prazo aqui. Então, de novo, guardiões do suporte estão aqui embaixo, está certo? Ah, aqui nós temos um fluxo também, esqueci de falar para vocês, galera. Um pouquinho maior, R$11,00, só que ele não se repete. R$11,00, ah não, não se repete sim, R$1,00. Então esse cara já está no topinho ali, até perdão, peço perdão, são dois fluxos de alta, sabia que estava faltando alguma coisa. Então tem a miuca, um pouquinho, miuca não, né? Dois terços dele, praticamente, um pouquinho mais até, R$8,00, que fez aqui e agora estou projetando um pouquinho mais para cima. E tem o fluxo de baixa principal. A gente pega essa venda aqui, então, essa venda aqui, legal. Então temos duas altas, mas mesmo essa alta, não dá para a gente uma tendência super forte de alta, mesmo esse fluxo comprador. Vai mudar para mim as coisinhas quando a gente for lá para o mensal. Conseguimos fechar esse mês? Pode ser do jeito que está, tá? Pode ser do jeito que está aqui o mês de março, tá certo? E lateralize aqui. Dei um pause só para trazer a média de 72, para trazer para vocês a cotação ainda está longe da média de 72. Tá certo? Isso aqui é uma oportunidade de uma década, né? Você comprou ali no fundo de 2009, e se deu super bem desde então, comprou no fundo em 2012, se deu super bem desde então. Então essas são oportunidades que podem vir a aparecer em um mercado de 2020 que deve, isso é Bruno Mazzoni falando, deve fazer isso aqui, lateralizar. Enquanto isso, as ações que estão em tendência vão começar a ganhar oportunidades de pós-crise. Oportunidades de pós-crise, está mais aqui, pós-crise. Está certo? Isso aqui é muito importante, né? Que a gente tenha esse movimento aqui, ó. Se não muito alongado, pelo menos aqui é um gráfico mensal. Então nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Rompemos oito meses. Aqui nós tivemos, descemos, fizemos fundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, bastante lateral. Mesma coisa aqui, ó. Então é esse movimento que eu espero, aconteceu em 2009, pós-crise. Aqui aconteceu em 2012, não necessariamente pós-crise, tá? Próximo de média. Aqui aconteceu sim, pós-crise econômica nossa, 2015, 2016. Tá? Econômica e política. Então é esse movimento que eu aguardo. Esse aqui, ó. Principalmente, olha o tamanho dessa cauda aqui, ó. Tá muito, esse candle aqui, ó. Tá muito parecido, né? Em proporções menores, mas mesmo movimento. Há desespero no mercado. Desespero não. Há pessimismo no mercado, sell-off. E aí, opa, cauda. Aí o mês seguinte, não tem a subida em U. Pelo menos o mês seguinte, cara. Isso aqui é um gráfico mensal, tá? Vamos colocar aqui só para dar uma noção melhor. Aqui, até romper, foram 215 dias. 215 pregões, tá? Não dias. 215 pregões. São cinco dias úteis, tá? Quase um ano. Então, tá aqui. Certo? O outro, que nós tivemos aqui, uma bela cauda também, ó. Nós tivemos até o rompimento, 399 dias. A mesma coisa, um pouquinho aqui, talvez, né? Mas nem tanto com cauda, assim, aqui foi mais perigoso. Menos claro o sinal, melhor dizendo. Até o rompimento, 182 dias. Então, agora eu aguardo, sinceramente, uma demora. Pelo menos uns quatro meses de candle, tá? De negociação dentro dessa faixa aqui, ó. Que seja dentro da faixa de abertura ou fechamento ou dentro do próprio candle, da máxima e mínima, tá? Então, pressa? Não, não vejo. Em cima da WEG, não, tá? E os inimigos, vamos dizer assim, os guardiões, pô, vamos ter algumas notícias chatas ainda por vir. 21,99, 18,85, 18,13. Tá certo? O pior do cenário tá em 12,55. Tá certo, galera? Então, acho que eu passei as expectativas sobre a WEG. Sim, o céu é o limite. É uma ação, quem tem, nesse de alta, que não tem... Olhando pra esquerda, não tem concorrência. Só pra baixo. Que tem concorrência pra cima, não. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não deixem de checar os links na descrição pra você se educar, pra você fazer parte do gabinete de Causa Levante, que tem podcast todo dia, lives, falando sobre essa crise e como se comportar. É gratuito. Tchau, tchau.